Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando a gente se não vê Se desapareces numa festa Eu já sei Na noite é o juízo a largo tempo Se eu só pergunto onde vais Você quiser saber se voltas logo Que eu dou flor Nada mais Vão dizer que são coisas Que podemos ser felizes Mas eu sei Para ir nos amigos Que você precisa visitar Você não sou veneno O bem Vão dizer que são coisas Que podemos ser felizes Mas eu sei No meio de mais Amanhã será jamais Amanhã será jamais Que podemos ser felizes E que podemos ser felizes